Opa, 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 dá licença que agora é hora da qualidade J-Veículos aí na sua tela e para apresentar as ofertas do dia, da semana, do mês, Mara! É isso aí, Paulo! Mas hoje, antes de apresentar as ofertas, eu gostaria de colocar o depoimento da nossa cliente especial, Malu. Pode rodar aí? Gente, eu sou aqui na J-Veículos, vim aqui para olhar simplesmente o carro e olha o que eu estou fazendo, já estou saindo com o carro. Eu estou encantada, não só com o atendimento, como a diversidade de qualidades também que eles têm nessa loja. Fui indicada por um amigo, vim só para olhar e olha só, já estou saindo com o meu carro novo. E detalhe, hein, gente? Eu sou lá da Brooksfield, BH Shopping, me procura lá quando vocês precisarem para me ajudar a pagar esse carro. É isso aí, Malu! Um abraço para você! É isso mesmo, gente! J-Veículos, lugar de cliente feliz. E para as ofertas de hoje, vamos lá, né, Mara? Vamos, Paulo! Então, não perca tempo, faça como a Malu. Venha para a J-Veículos aqui no terceiro piso do Portal Auto Shopping. Gente, vou mostrar para vocês essa maravilhosa Chevrolet Track, a versão Premier 2018, automática, com bancos em couro, teto solar, câmera de ré, multimídia, faróis em LED. Esse carro tem tudo! Quer qualidade, assim como a nossa cliente? Vem aqui para a J-Veículos, por apenas R$ 96,900. Maravilha aqui, ó, Golzinho, hein, o carro mais amado do Brasil, ó! Está procurando hatch automático? Acabou de encontrar. É o Gol MSI 1.6 automático 2020, por apenas R$ 68,900. Qualidade Hyundai do HB20. Ah, Mara, mas eu prefiro o automático da Hyundai. Também temos Hyundai HB20 1.6 Comfort 2016 automático, somente R$ 54,900. Maravilha, Mara! Aqui, ó, aqui é a cereja do bolo, daqui a pouquinho a gente volta aqui, mas antes, olha a Tucson! Gente, não é uma Tucson, é uma New Tucson 2019. Gente, esse carro é maravilhoso! Olha, o interior desse carro é impecável, é automático, com teto solar, bancos em couro, somente R$ 114,900 com apenas R$ 21.000 km rodados. Apenas R$ 13.000 km rodados! Olha aí, senhoras e senhores, a cereja do bolo! Vai, Mara! J-Veículos, baixa quilometragem, você só encontra aqui. Corolla XEI 2020, esse carro é impecável! Então, para você que está na procura aí do Corolla, pode ter certeza que vai vender rápido. Como o Paulo já falou para vocês, tem apenas 13.000 km rodados. Quer saber mais sobre esse carro? Entre em contato que eu te falo tudo! É isso! J-Veículos, lugar de cliente feliz e o próximo pode ser você. O que você vai fazer agora, Mara? E, Paulo, agora eu vou lhe entregar meu segundo carro para o cliente da TV do carro. Um abraço, estou esperando por você. Posso ir junto? Posso ir junto? Claro, vem comigo! Então, vamos lá!